Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e clique no gostei porque me ajuda muito na divulgação e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Hoje nós vamos na Renner conferir as novidades que tem por lá de Natal, muita coisa linda que vocês vão se apaixonar. E vamos começar esse vídeo com uma calça vermelha maravilhosa, lindíssima, bem parecida com uma que eu já mostrei por aqui que eu combinei com essa blusa de alça rosa, com esses botões encapados. Eu achei lindíssima, ela tem o mesmo material daquela famosinha, só de alcinha, que a gente está acostumada a ver na Renner Só que essa aí, ela tem esse detalhe dos botões que agrega bastante. A calça veste super bem, fica linda no corpo como vocês podem ver aí. Tem esse cinto que traz um efeito muito especial também. A parte de trás, como vocês podem ver, aí fica certinho. A calça veste muito bem, fica perfeita no corpo. A calça, ela estava saindo por R$159,90 e a blusa de alça em crepe estava saindo por R$79,90. Um macacão, porque tem que ter aqui, né, nos vídeos de looks no provador. Quando não tem, eu sinto falta, porque eu sei que vocês gostam. E esse, gente, esse macacão é a cara do Natal. Ele é lindo, tem essa golinha aí, bem alta, um modelo sem mangas. Dá pra você usar com sutiã, que eu sei que tem muita gente que gosta de usar. Quando eu peguei ele na Arara, eu achei que ele ia ficar muito justo, que eu não ia gostar. Mas no corpo, eu achei que ele ficou ótimo, porque ele tem um tecido mais estruturado. Então, não ficou marcando nada, ficou muito bonito no corpo. Eu gostei bastante. Amei esse cinto que ele tem aí também, os cintos, né, eles dão, assim, uma cara totalmente diferente pro look. Eu achei que esse cinto aí agregou bastante. E o macacão é sempre uma ótima pedida, né? São peças práticas pra aquele dia da correria, que você não está podendo pensar muito em um look mais elaborado. Então, vale super a pena. Aproveitando que eu estou falando de macacão, eu tenho um vídeo aqui no canal só com looks no provador da Rene. Com cada macacão mais lindo do que o outro. Eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês assistirem depois. Mostrei aí um pouquinho da parte de trás pra vocês verem. O fechamento dele na parte de cima é com um botãozinho, aí fica com aquele detalhe estilo gota. E tem também um zíper. Ele é de crepe da Cortelli e estava saindo por R$179,90. Mais um look pra vocês e esse com um vestido de renda, gente, que não tem erro. Que eu acho que, assim, é um investimento. Se você gosta de renda, essa renda aí está lindíssima. Mostrei aí em detalhes pra vocês. Muito bem trabalhada. Eu amei a parte de baixo dela, que tem um acabamento muito bonito. Gostei também do fato de ser modelo regata, porque eu acho que fica mais comportado. Se você quiser, por exemplo, ir à igreja, né? Um evento, assim, mais formal também. Você vai conseguir usar. E a boa notícia é que esse vestido tem em várias cores. Tem branco, tem preto, tem vermelho, rosa. Então, vale super a pena. Até se você quiser usar também no ano novo, uma dica aí. Ele em branco no ano novo fica lindo. Pra quem gosta de usar branco no ano novo, né? Que eu sei que tem muita gente que não se liga muito nas cores, não. Eu que gosto. Mas esse vestido, ele fica certinho no corpo, gente. Veste super bem. Fica bem ajustado na parte de cima. Então, ele abre um pouquinho na parte de baixo. E deixa aquele efeito, assim, ampulheta que a gente tanto ama. Mostrei um pouquinho da parte de trás pra vocês verem. É fechamento também, estilo gota que eu falo, né? Com um botãozinho na parte de cima. Fica lindinho. Ele é da Cortere de renda. E estava saindo por R$ 119,90. Mais um look pra vocês. E esse também, gente. Tá a cara do Natal. Muito lindo. Amo as saias plissadas da Rene. E eu escolhi para compor essa blusa muito lindinha. Que ela tem uma manguinha confortável de usar. Tem esses botões aí maravilhosos. Eu sempre comento, né? Dos botões da Rene, que são lindos. E a saia, gente. Ela tem bastante movimento. Então, ela tem um caimento perfeito. Eu sou doida pra comprar uma saia dessa da Rene, gente. Ainda não comprei. Mas seria, assim, uma excelente aquisição. Saia midi a gente sempre usa, né? E a gente pode fazer o high-low com tênis. Pode usar com salto. Com vários sapatos. Que fica muito lindo. Essa blusa, ela tem um elástico na parte de baixo. Eu acabei esquecendo de mostrar. Porque como eu coloquei por dentro, a saia tem uma cintura um pouquinho mais alta. Mostrei um pouquinho aí da parte de trás. Pra vocês verem como fica. Fica lindo. E eu achei que a combinação de cores super funcionou. Porque tem o branco na blusa que tem na saia. Então, ficou bem harmonioso. A blusa, ela é da A Collection, de crepe. E estava saindo por R$119,90. A saia, ela é da Cortelli, de poliéster. E estava saindo por R$159,90. Mais um look pra vocês. E esse com aquela regatinha. Que a gente sempre vê na Rene. E essa saia maravilhosa. Uma saia branca que tem alguns detalhes bem ricos. E essa regata, gente. Ela é maravilhosa. Possui alças fininhas. Eu queria ter uma de cada cor. Tem várias cores, né? E a saia. Vocês não estão vendo aí a real beleza dela. Pessoalmente, ela é muito mais bonita. Eu achei essa saia perfeita. Ela só marca um pouco. Um look também. A cara do Natal. Essa blusa vermelhinha. Com a saia branca. Eu amo essa combinação também. Eu acho que não tem erro. A saia, ela tem um forrinho. Como vocês podem ver aí. Fica aparecendo um pouquinho desse forro. E eu amei, gente. Achei bem a cara mesmo do Natal. Se você quiser, você pode usar também com uma rasteira. Se você quiser ficar mais confortável em casa. Também vai funcionar bastante. Deixei aí um pouquinho da parte de trás. Pra vocês verem como fica. Linda. Essa regatinha tem um detalhe muito bonito nas costas, né? A regata é de crepe da Cortelli. E estava saindo por R$ 79,90. A saia, ela é de retilínea da Cortelli também. Estava saindo por R$ 159,90. Mais um look pra vocês. E esse aí, gente. Um vestidinho basiquinho. Lindo também. Tem esse fundo escuro que a gente ama. Porque parece que estamos mais magras. Mas eu amei, gente. Esse vestido. Os pontinhos brancos. Eles são corações. Achei muito delicado. E esses detalhes vermelhos. Parecem aquela flor de Natal também. Acho lindo esse detalhe aí. Estilo uma golinha alta na parte de cima. Achei esse vestido muito caro do Natal. E dá também pra gente aproveitar durante o ano todo, né? Pra gente usar sempre. Então, assim, gente. Pra arrasar, com certeza, com uma sandália vermelha. Com uma sandália preta. Ou também com uma sandália branca. Vai funcionar perfeitamente. Vocês vão arrasar aí no Natal. Então, mostrei um pouquinho da parte de trás. Pra vocês verem como que fica. Fica lindo, né? Ele é de crepe da A Collection. E estava saindo por R$159,90. Agora eu vou falar pra vocês os meus looks favoritos. E eu vou escolher, com certeza, o primeiro look com a calça vermelha. E a blusa de alças rosa. Porque eu achei simplesmente lindo esse look. A blusa possui esses botões. E a calça, esse cinto. Que eu achei que deu um toque super especial. E eu vou escolher também o vestido de renda. Que eu achei que seria uma ótima aquisição. Eu ia poder usar sempre. Só não ia comprar vermelho. Eu acho que eu compraria o rosa, talvez. Mas eu achei lindo o caimento dele no corpo. É perfeito. Ele tem um comprimento muito bom. Então, eu também compraria esse vestido. E eu vou escolher o vestido com detalhes de mini corações. Porque eu achei maravilhoso também. Veste super bem aquele detalhe da golinha. É o que eu mais amo. Então, eu também escolheria aquele look. E agora eu quero saber de vocês. Qual foi o look que mais gostaram? Que vocês comprariam pra passar o Natal? Comentem aqui embaixo que eu vou amar saber. E vou responder todos os comentários com muito carinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante pra mim. Clique no gostei porque me ajuda na divulgação do vídeo. E do canal também. E compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Esse vídeo eu consegui gravar na Renner. Aqui pertinho da minha cidade. Antes eu viajava três horas pra fazer os vídeos. E agora, com a graça de Deus, temos a Renner aqui perto de mim. Que não é tão perto, né? Mas é na cidade de Friburgo. Então, assim, uma hora mais ou menos de carro eu chego lá. Então, tá mais perto. Eu fiquei tão feliz que isso aconteceu. Vai ficar mais fácil pra mim. Pra trazer conteúdos aqui sempre pra vocês. Com os vídeos que eu sei que vocês amam. Vou deixar aqui na tela o meu Instagram. Eu sempre posto fotos lá de looks com preços pra vocês. Muitos achados que vocês vão amar. Vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo. O link de todas as peças que eu conseguir no site. Pra facilitar pra vocês. Um beijo muito grande. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.